Revelação foi feita pela imprensa americana, logo após o título do Golden State Warriors. Contusão aconteceu após uma reação intempestiva de LeBron ao dar um soco em um quadro após o jogo 1 por esportive.com Cleveland, eu a 9 de junho de 2018, 1h44min atualizado a 5h logo após a festa do Golden State Warriors pela conquista do seu terceiro título em 4 anos. Uma revelação caiu como uma bomba no universo da NBA. A imprensa americana revelou que o astro LeBron James jogou as últimas três partidas da final contra os Warriors com a mão quebrada. O incidente ocorreu após a derrota na prorrogação do jogo 1. Depois de uma frustrante derrota marcada pelo lapso de J.R. Smith, LeBron deu um soco em um quadro no vestiário provocando a lesão. Na coletiva de empresa, o astro confirmou o incidente. Mão de LeBron James inchada por causa de lesão foto, info-esporte, emoções tiram o melhor de mim. Joguei as últimas três partidas com uma mão quebrada, revelou LeBron em tom de justificativa. A estrela falou também sobre o futuro, ainda que sem entrar em grandes detalhes. Mas, no final das contas, a decisão será minha. Após a derrota para os Warriors na final, todas as atenções na NBA se voltam para o destino de LeBron James na próxima temporada. Pela falta de competitividade demonstrada pelos Cavs nessa final, são grandes os rumores de que LeBron possa deixar a equipe. Houston Rockets, Philadelphia 76ers e Los Angeles Lakers são os principais destinos apontados para receber LeBron James.